Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tá tudo certo, vamos a mais um vlog esse vlog gente é numa loja muito bonita de presentes, tá chegando o dia das mães, é uma época muito boa pro comércio aqui da minha cidade e de todo o Brasil também, as vendas aumentam, então eu tô aqui pra mostrar pra vocês as novidades para você presentear sua mãe, olha quantas coisas lindas meus amores e os preços eu não tô achando muito caro não, tem de tudo aqui que você possa imaginar pra você presentear, qual é a mãe que não gosta de ganhar um enfeitezinho como esse aqui? Eu gostaria de ganhar, olha o preço, tem aqui também tem esse outro, olha que lindo, tem copos, tem diversos vasos, olha quantos vasos lindos gente, olha esse aqui meus amores, essa loja aqui fica no centro daqui da minha cidade, eu venho sempre aqui, eles já me conhecem a moça me chama, olha tá tudo pronto, pode vir filmar aqui, olha esse vaso lindo, lindo, lindo olha que coisa linda esse saleiro gente, tudo de vidro, uma borda dourada, aqui também tem outros vasos de todos os tipos e modelos, olha esse aqui que coisa linda gente, aqui também tem vaso rústico ó, tem esse vermelho olha o que eu acho lindo, tem essas cores aqui de rosa, verde, olha esse meus amores, que coisa linda então é a época de você presentear, olha os porta-retrato, tudo com a palavra mãe, tem de coração, rosa pink tem de outras cores, olha esse aqui meus amores olha pra você que faz caminhada, faz ginástica, olha que lindo você presentear é uma lembrança que marca, porque as mães gostam de ganhar coisas simples, mas dadas de coração olha, tem essas necessaires pra você colocar maquiagem tem essas garrafas aqui também, esses copos com canudo eu vou subir o som, vocês vão vendo aí as coisas lindas que tem aqui nessa loja acompanha, já deixa aquela curtida, assiste até o final e bora ver meus amores, sobe o som e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Cris Miranda Oficial e no Facebook é na Cristina Miranda Espero que tenham gostado do vídeo Deus abençoe grandemente Um beijo no coração de vocês E olha, os próximos vídeos vai ser de blog, eu mostrando a minha rotina Lá na minha casa, o que eu faço com a minha família, com meus pets e também lá no Instagram eu mostro um pouco da minha rotina, tá bom? Quem me acompanha por lá, já sabe, sempre tem novidade, tem stories, tem reels e lá na rede vizinha também, nas duas redes vizinhas também eu tenho conteúdo, quem quiser me conhecer, lá no Facebook também tem vídeo postado, tem alguns reels e é isso meus amores, a gente tem que perseverar, confiar em Deus, ter fé que tudo vai melhorar, que a gente vai chegar lá, que a gente vai chegar lá, vai alcançar o tão sonhado, é, viralizar no nosso maravilhoso YouTube, eu amo muito vocês, meus amores, tô muito feliz de estar aqui com vocês, vai ter vídeo nas próximas falando sobre o meu terceiro pagamento do YouTube, quero contar tudo pra vocês, tá bom? Um beijo, Deus abençoe, até o próximo vlog, tchau! Tchau, tchau! Tchau!